Porque a gente está fazendo uma coisa que nunca aconteceu antes, unir os povos indígenas com os ribeirinhos. Está podendo produzir e escoar a nossa produção, a gente mesmo, os indígenas e os ribeirinhos juntos, a rede. É extrativista, cantineiro e as empresas para estar discutindo e chegar em um acordo de contrato. Hoje tem essa cadeia toda, que vem o produtor, chega na cantina e da cantina ela é enviada para a Altamira, da Altamira para a empresa que vai ser usada no mercado. A gente sabe hoje em dia que na maioria da Amazônia as florestas estão em pé onde estão as pessoas. Comprar produtos da floresta, eu acho que precisa ter um pouco de sensibilidade.